Bom gente, boa tarde. Que bom que tem esse céu bonito, temperatura amena, ar aparentemente despoluído. Os oitis aqui da Praça Mário Lago talvez não achem muito, né? Cobertos de folhigem, mas resistindo em meio à salva de pedra. Brasília, Câmara dos Deputados, aí eu não tenho dúvidas. O céu está nublado e o ambiente está muito poluído pelo poder dissolvente da grana, que lá só destrói coisas belas como uma mudança no sistema político. E isso não está acontecendo. O presidente da Câmara, como todos sabem, é o carioca Eduardo Cunha, do PMDB. E ele estabeleceu o seguinte, até o fim de maio a gente vota a reforma política. Tudo bem, vamos lá. Qualquer mudança na Constituição, e essa reforma política seria mudando alguns pontos da Constituição, precisa ter uma comissão especial que debata e preparem. E assim foi criada uma comissão há três meses atrás. Eu fazia parte dela. Nós trouxemos o relator aqui, que é um deputado do PMDB do Piauí, chamado Marcelo Castro, médico-psiquiatra e um cara que é estudioso do sistema político. Fizemos uma audiência pública aqui, na Alerte, uma segunda-feira. Estava cheio lá o plenário, talvez umas 300 pessoas. Foi bacana. Claro que não dá para dizer que o povão todo está interessado na reforma política. O povo está interessado em não perder o emprego, em não ficar engarrafado três horas por dia, em ter saúde pública decente, em ter o seu filho numa escola de qualidade. Essas coisas são mais concretas. Agora, é verdade que está todo mundo com muito pouca crença no sistema político que funciona no Brasil, ou que mal funciona. Então, um descrédito generalizado. Qualquer pesquisa que se faça sobre a credibilidade, a confiança nas instituições, quem fica lá na zona do rebaixamento, que nem o meu Flamengo no campeonato brasileiro, embora o professor já tenha saído, não sei se vai melhorar, mas quem fica lá na zona do rebaixamento, de falta de credibilidade, é poder legislativo e partido político. Então, alguma coisa está muito ruim aí. E a gente quer mesmo enfrentar uma reforma profunda do sistema político. Não é isso que quer se fazer na Câmara, pelo menos a maioria lá. O que aconteceu? Que eu nunca vi. Caramba, eu exerço o mandato de deputado federal há 12 anos e 4 meses. Já está na hora de encerrar, né? Não vou renunciar ao mandato, não. Estou falando cumprindo esse, mas é uma experiênciazinha. É curioso. Os deputados lá, sobretudo os mais novos me chamam de professor, alguns me chamam de senhor, cabelo branco induz a isso. Mas, de qualquer forma, coisas que eu nunca vi. A comissão especial se reuniu, fez audiência pública em quase todos os estados. O relator fez o seu relatório, a sua posta, está ruim esse som, né? Que não é política brasileira. E, segunda-feira passada, era o prazo limite para a gente votar. E fomos lá, dos 68 membros da Comissão Especial da Reforma Política, votar a proposta que, depois dessa votação, ia para o plenário, para os 513 debaterem e decidirem. De repente, o presidente da Comissão Especial, que é o Rodrigo Maia, outro aqui do Rio de Janeiro, do PEM, vocês conhecem, né? Filho do ex-prefeito. Falei, não, a reunião de duas horas está adiada. Opa! A gente foi lá, chegou lá para as 18 horas. Chegou às 18 horas, ganhou um comunicado, olha, foi adiada, se medir, sem data marcada. Aí a gente ficou muito pau da vida, né? Inclusive o relator. O que é inédito aí? A Comissão Especial trabalha, debate, discute e nós não concordávamos com 90% do relatório lá, mas tínhamos a consciência que ele tinha que ser debatido e votado. Senão, vira palhaçada, com todo respeito às artes circenses, né? Vira sacanagem, para falar em português, correto e desrespeito. Aí, fomos atrás do Rio de Janeiro, mas falaram, não, os líderes decidiram, opa, eu sou de um partido pequenininho, mas sou líder, não decidimos nada de a maioria. O que é que eles fizeram? Se reuniram na hora do almoço, na casa lá, a mansão do presidente da Câmara, a mansão oficial, e decidiram o DEM, o PSDB, o PP, o PTB, o PMDB, um clube lá que não ia votar relatório nenhum. Ou seja, esfaquearam e assassinaram a Comissão Especial. E como é que é isso? Não, vamos reunir agora para decidir o que é que a gente vai votar direto no plenário. Então, o primeiro ponto foi esse, um golpe numa Comissão Especial. Nunca houve isso no Parlamento Brasileiro. Você votar mudança na Constituição, desprezando o trabalho prévio que o regimento prevê da Comissão Especial. Não porque ela não deu coro, não quis votar. Ela foi por uma intervenção do alto dissolvida. Me lembrou até o João Saldanha, isso aí são os mais antigos, que era um cabra bom, que foi técnico da seleção brasileira nos anos 70, ditadura braba. Aí, um belo dia, ele classificou o time para a Copa do Mundo, lá no México, Campo do Pelé, Jairzinho, Gerson, os caras que jogavam bola hoje em dia já não tem muita referência no Brasil. Tostão, hoje eu estou muito perna de pau. Mas o João Saldanha, que era um cara de esquerda, muito crítico ao regime militar, de repente ele foi demitido. Classificou o time para a Copa do Mundo e foi demitido. Aí, o que que houve? Não, o general Médici falou que a comissão técnica está dissolvida. Aí, o João Valentão falou o seguinte, ó, eu não ouso querer escalar o ministério aí do regime militar, ele também não tem que se meter no time. E o que se dissolve é sorvete. Eu não estou dissolvido, não. Bom, mesmo com a reclamação, com o juiz espanhante, o que acabou acontecendo foi que a comissão técnica dançou e entrou o zagalo, que é o mais bem comportado e tal. Ninguém precisava engolí-lo. Mas foi campeão e tal, mas foi um ato arbitrário típico da ditadura. Pois agora, que a gente acha que se livrou da ditadura, dentro da Câmara do Parlamento, que dizem que é o espaço democrático, da pluralidade, vai se votar uma importante reforma política e o trabalho de três meses de relatório, que gerou um relatório, é jogado fora, desconsiderado, rasgado, assassinado e o próprio presidente da comissão especial, o Rodrigo Maia, que tinha compromisso em votar a matéria, declarado, virou relator de plenário. Ele foi mandado para produzir em seis horas o que estava sendo elaborado há três meses, de acordo com o que o presidente da Câmara e seu grupo queriam. Eu até brinquei, falei, esse não é um relator, é um impostor, que é um relator imposto. E aí, o que eles queriam? O que eles querem nessa mal chamada reforma política? Duas coisas. A primeira era o tal distritão. Como é que é isso? Só entra o mais bem votado e acabou o voto na legenda, no partido, é quem tiver. Claro, mais recursos de campanha, tem mais votos, ponto final. Hoje em dia o sistema tem problemas sim, mas se você vota em alguém que não se elegeu, aquele voto que não é isolado, não é no indivíduo, ele vai para a legenda e ajuda na soma para ver o número de candidatos eleitos daquele partido. É um sistema que tem imperfeições. É óbvio que sempre falam, ah, mas o Tiririca tem um milhão de votos, aí leva gente com pouquíssimo voto. Bastava você criar uma regra para essas sobras, garantindo que a prioridade é de quem teve uma votação acima da média do coeficiente. Com isso, por exemplo, a gente teria eleito a Luciana Gerro lá no Rio Grande do Sul, que em 2010, se não me engano, teve 150 mil votos e não entrou. Mas a legenda do pessoal não conseguiu se firmar. E a gente valoriza muito o partido político. Agora, o que eles queriam era esse detritão aí, cada um por si. Imagina, cada deputado ia ser ele só e a Câmara seriam 513 individualidades. Além do mais, pelos levantamentos feitos, 60% dos que votam, contando aqueles 35% que não votam em ninguém, ou não anulam, ou deixam em branco, ou não comparecem, 60% dos que votam por esse sistema do distritão teriam seu voto perdido totalmente, que não vai para a legenda, nem soma para o partido. Só entra aquele bem classificado. Então, viraria uma Olimpíada onde o poder da grana, a celebridade e até um monte de artista, jogador de futebol e tal, sendo capturado pelos partidos, porque o que contaria era só a individualidade. E isso, o pessoal que queria isso começou a negociar, inclusive com os partidos pequenininhos, aqueles que se vendem, porque o pessoal é pequeno sim, com vocação de grandeza, como sempre diz o Léo. E vai crescendo, fazendo política correta, olho no olho, temos nossas falhas, deficiências, mas a gente não foge da luta nem do corpo a corpo. Não aparece só em tempo de eleição, não, com quase todos. Muito bem, fizeram um acordo com os pequenos, a gente alivia, deixa vocês continuarem existindo, não vai ter cláusula de barreira nenhuma e vamos permitir coligação de alhos com bugalho, sopa de letrinha, como tem hoje em dia, mas vocês votem no Distritão. Aí, a gente deu uma batalha lá, para surpresa do Cunha e dos seus aliados, Pinciane e companhia, eles não conseguiram aprovar o Distritão. E faltou muito voto, eles perderam até... A gente fala, pô, pode ser que eles ganhem, vão ter 307 votos, que para aprovar uma emenda constitucional tem que ter 308 votos, três quintos do conjunto. Tiveram 210 só, a gente ficou surpreso. É como se o Madureira goleasse o Barcelona. Pô, goleasse não, ganhasse dois a zero, não era já uma surpresa? Pois é, o Madureira venceu. Aí os caras, mas o que eles queriam mesmo, muito mais do que Distritão, tanto que o Eduardo Cunha, mal disfarçando que reforma política é a dele, é do umbigo, ele falou, diz que não, não tem importância nenhuma, porque eu melejo para o Distritão, Distritinho, lista fechada, lista aberta, qualquer sistema. Ora, quem tem que fazer uma reforma política para pensar em si, e se no país e no que democratiza mais esse sistema eleitoral já estão apodrecidos? Aí veio o ponto central, e esse está em disputa ainda. Qual é? Vamos botar na Constituição que o financiamento de empresas para as campanhas e partidos é totalmente legal. Por que isso? No Supremo Tribunal Federal tem uma ação da Ordem dos Advogados do Brasil que pede pela inconstitucionalidade do financiamento de empresas nas eleições, porque isso desequilibra a disputa. Campanhas milionárias, só de declarado, o próprio Cunha gastou quase 7 milhões na eleição passada, e são que empresas que financiam? É a Vale, é o Bradesco, o Itaú, a Coca-Cola, a Ambev, a Mineradora, não sei das quantas, as empreiteiras, todas essas da Lava Jato, derramam grana nessa, milhões, inclusive para vários candidatos e vários partidos, cercam de todos os lados. Isso desequilibra a disputa, isso fere o princípio constitucional da igualdade na disputa democrática. O Supremo já estava julgando isso e seis ministros já tinham dito que de fato financiamento empresarial não pode, é inconstitucional, contra um. Gilmar Mendes, quando viu que ia perder, faltava só um voto para resolver, são 12 ministros, 11 ministros, ele pediu vistas pelo Regimento Supremo, você pede vistas por três sessões. Sabe há quanto tempo ele está sentado em cima? Um ano e três meses. Uma vergonha, não quer que se decida. E aí ele combinou com a sua turma lá da Câmara, certamente, e falou o seguinte, olha, botem rapidinho na Constituição que a empresa pode financiar a partir do campanha, que aí morre essa ação aqui no Supremo. O jogo é esse. Aí botaram para botar, na memorável noite de terça-feira. Perderam de novo. Olha, aí já foi o Canto do Rio. Tinha um time aqui chamado Canto do Rio. O Marculino estava todo feliz porque ele foi torcedor. O Fefeu era meio campo, tinha um canhonaço na perna esquerda. Pois é. O Canto do Rio ganhou do Real Madrid. Olha que zebra, né? E não tinha nenhuma armação de José Maria Marinho e outros ladravases do futebol brasileiro e internacional. Ainda bem que eles fifaram-se. Eles que se fifem, sabe? Não estou falando palavrão nenhuma. Muito bem. O perderam. Olha a cara dos cidadãos, a cara do Cunha, quando olhou lá. Fica assegurado na Constituição o financiamento de empresas a partidos e campanhas. A gente achava que eles iam ganhar. E por uma margenzinha boa, porque esses caras só conseguem fazer política e ter partido com grana alta. Isso está comprovado pelos números, pelos registros da justiça eleitoral, pelas campanhas milionárias que a gente vê aí, com hordas de cabos eleitorais pagos, compra de votos, é aquele esquemão, né? Paca para tudo que é lado. Perderam. Olha, a gente até chorou de emoção, sabe? Putz, grila. Deus é grande. E eles perplexos. Ah, eu fui dormir feliz em Brasília, quando você vai à sessão da Câmara, é uma raridade. Às vezes a Juju que está ali me faz dormir feliz, mas ela não é deputada. E as sacanagens, o ambiente nefasto, podre que existe lá, deixa a gente meio entristecido. Há quem diga que os meus malhos aqui do coração vieram daquela obstrução permanente das vias saudáveis que todo corpo humano tem que ter. Fui dormir feliz. Caramba, ainda há vida inteligente no parlamento brasileiro, ainda há parlamentares dignos e tal. A alegria de pobre dura pouco. Dia seguinte, quarta-feira, começa o Zuzum. Vão votar para votar de novo. Como assim? O presidente falou lá na madrugada, a matéria de financiamento empresarial está resolvida, só não falou infelizmente, mas pensou. Matéria vencida prejudica todas as outras emendas que falam disso, como é do regimento. Sabe disso, né, Marconi? Prejudicou. Tinha lá outras emendas. Não tinha, não foi feita depois. Aí, é óbvio, o Ivan Valente explicou bem. Olha, o que é que deve estar acontecendo? O Cunha chamou esses partidos todos, inclusive os miúdos, e falou. Isso aí teve um deputado que me comentou, eu pedi para ele no microfone, ele não teve coragem. Ó, o Cunha chamou lá e falou assim, perdeu o distritão e agora perdeu o financiamento de empresas, eu vou ferrar, fifar, não foi isso que ele falou na rua, usou um outro verbo mais comum aí na rua. Com vocês, hein? Vou proibir a existência de partido pequeno e tal, isso é um absurdo o que vocês fizeram. Vocês são malucos? Vocês acham que é possível fazer política sem grana alta das empresas? Como é que ficam os nossos negócios? Nessa base, eu não presenciei essa conversa, mas é perfeitamente plausível, como dizem os italianos, se não é lero, é bem trovar, se não é verdade, é bem possível. Então, falou, ó, vamos dar um jeito. E qual foi o jeito? Chamaram um deputado, que é muito bem votado que tem programa de TV em São Paulo, chamado Celso Russomano, que tinha feito um discurso inflamado na noite anterior contra o financiamento empresarial, eu fui até parabenizá-lo. Pô, Celso, gostei da posição do PRB, aquele partido republicano brasileiro. Não é muito republicano não, mas tudo bem. Financiamento empresarial, de jeito nenhum, então. Às 4h15, ele fez uma emenda lá, dizendo o seguinte, fica autorizado o financiamento empresarial e de pessoa física, o governo de partidos, os candidatos receberão de pessoas físicas. E do partido, indiretamente, ou mais ocultamente ainda, o tal comitê partidário que deu para a campanha. Nós falamos, isso é a mesma coisa, aí questionamos, quando abriu a sessão, a gente já sabeu do zum zum, pela arda, presidente. Estão dizendo aí que vai se votar de novo a mesma matéria já votada? O senhor declarou, do alto da presidência, que estavam prejudicadas todas as matérias, iguais a que já tinha sido votada. Aliás, o senhor pode apresentar uma matéria igual na Câmara, uma que tenha sido derrotada, no ano seguinte, no ano legislativo seguinte. Eles apresentaram oito horas depois, dez horas depois. Aí ele se enrolou, a gente leu a declaração dele, tinha a gravação e falou, não, mas provavelmente eu me equivoquei. Que nem ele disse, falou assim, pô, eu estou até com pena do PT. Falou numa festinha lá dele, que a gente faz o que quer com eles, dá até dor. Depois ele desmentiu, aí apareceu a gravação e falou, não, foi mal, né, foi mal, deu errado, sei lá. Então ele falou, não, eu posso ter me equivocado, mas eu não respondi como se fosse respondendo a uma questão de ordem e tal. Aí deu uma confusão danada, a gente é a minoria, mas sabe fazer barulho. Tenho uma perceção, aí foi lá, ele falou assim, vou fazer o que a maioria quiser. Tudo já combinado. PSDB, ah não, tem que votar de novo. PSDB é um partido da grana, né. O PT que entrou nessa de grana, está tão envergonhado das falcatruas que fez, da lambança que cometeu contra a sua própria história e falou, não, não, já votou, presidente. Então foi aliado ali não. PMDB, claro que tem que votar de novo, que não é de novo, é diferente, tem uma vírgula diferente ali. E assim PP, e assim, todos a exceção de PPS, PT, PDT, PSB ficou em cima do muro e PC do B. A maioria, os 22 outros partidos falaram, tem que votar de novo. Pô, mas o regimento não permite. Aí deu uma batalha danada e falou, ó, eu tenho que cumprir o que a maioria pede. E botou para votar e aí o milagre da multiplicação dos votos. Mas não tem nada santo e sagrado nesse milagre da multiplicação dos votos, não. Tinham tido 264 votos por financiamento empresarial, precisa de 300 de outros para aprovar. Faça uma conta rápida aí. Faltaram quantos? Tem 364. 44 votos. Pois é, tiveram 330. Não só alcançaram os 308, como ultrapassaram. Então, mais de 60 votos, né, foram convertidos por mudança de convicção, só refletindo melhor sobre a matéria, certamente é isso, de uma noite para um dia. Quer dizer, uma coisa suspeita, estranha, mas um colunista da Folha de São Paulo, botou o Bernardo Melo Franco, você deve ter lido, botou o pezinho da matéria simplesmente o seguinte. A aprovação em segundo turno, num jogo que não estava previsto, a Bela do Gelo Maria Marim, que fez um jogo que não existia, que aprovou o financiamento empresarial. É simples, explica quem manda de fato na Câmara dos Deputados. Hoje, as empresas que financiam os deputados e os partidos. Então, é simples e podre assim. Quem financia, manda. Como diz sempre o nosso querido professor Tarcísio Mato, que foi candidato ao governo pelo PSOL aqui ano passado, única campanha transparente e clara, o governador eleito aí, investigado na Lava Jato. Ele e o seu patrono, Sérgio Cabral, de quem eu não tenho nenhuma saudade. E não é por ele ser vascaíno, não, porque fez o que fez. Mas muito bem, o Tarcísio Mato falou o seguinte, falou até no debate. Quem contrata a orquestra, escolhe a música. E é isso. Foi uma vitória da privatização da política. Mas uma vitória definitiva? Não. É uma vitória parcial. Agora, provavelmente nesse horário mesmo, advogados da OAB, da maior qualidade, juristas assim, fantásticos, com a procuração de 63 deputados federais, entre os quais todos os do PSOL, estão entrando no Supremo com o mandato de segurança contra essa votação ilegítima, antirregimental, de armação, jogatina pura. Então vai dar briga na justiça e tem o segundo turno ainda, porque para aprovar a emenda constitucional tem que votar duas vezes a mesma matéria. E eles ainda cometeram outra malandragem. Botaram lá o seguinte, porque já estava resolvido que, se passar o financiamento empresarial, apesar da gente considerar inconstitucional, que pelo menos, no mínimo, se fique espeto. Ninguém pode gastar mais do que 300 mil para ser candidato a deputado no Rio de Janeiro, por exemplo. Eles acham um absurdo como é que a gente se elegeu todos os do PSOL com menos que isso, bem menos. Eles falam, ah, não, mas vocês são diferentes. Por quê? A gente é ET? Não, é que vocês fazem campanha ideológica. Você quer que eu faça campanha o quê? De venda de maconha na rua, de balinha, de... Crack, crack. Crack com C, né? CK, é assim que escreve, né? Bom, muito bem. Então, o que é que eles fizeram nessa emenda também? Botaram o seguinte, o teto será fixado em lei. Sabe o que estava dito no relatório do Marcelo Castro, que eles jogaram no lixo? E era unanimidade, inclusive, desses partidos que deram o gol? A arrecadação para partidos e campanhas só poderá ser feita após um teto fixado em lei. É bem de dizer que o teto será fixado em lei, porque isso já existe. E eles não fixam nunca, porque o céu é o limite. Ou seja, eles estão, viraram o jogo, ou pelo menos empataram, mas a gente não perdeu essa batalha, não. Nós acreditamos no canto do Rio e no Madureira contra o Barcelona e o Real Madrid da alta grana. Por quê? Mais fortes são os poderes da transparência, da honestidade, da fidelidade a ideias e causas e a não submissão ao poder sujo da grana. Por isso, vocês olhem, que a luta vai continuar. O projeto da OAB-CNBB, das eleições livres, foi solenemente ignorado por quase todos os partidos e deputados. Mas a luta vai continuar. Coleta de assinaturas, mandem e-mails, repitam a exaustão. Essas frases aqui que o vento nos impede de ler no momento, mas ele vai se acalmar um pouquinho. Na política CPF, pessoa física, com CNPJ, dá merda. Segundo, empresa não doa, faz investimento. Terceiro, estudos sérios de organismos internacionais. Toda empresa, nos países que não são muitos, que fazem investimento em campanhas e partidos, tem um retorno em 30 meses, superior ao que investiram em contratos com governos e em leis derivadas dos parlamentares que elegeram. Ou seja, é um negócio. Isso está sendo falado pelos corruptos que se entregaram lá no Petrolão. Toda hora, aquele Paulo Roberto Cosmo, olha, eu negociei muito com empresas, com empreiteiras, e eles dão dinheiro para o partido e para as campanhas porque querem um retorno também. É nessa base. É escancarado, mas sem vergonhice. A falta de caráter é tanta que eles insistem nisso aí. Mas olha, o poder pode muito, mas não pode tudo. O poder da hora parece forte, mas não vai mandar o tempo todo. Depende de todos nós aqui. Vamos nessa, gente. Luta! Muito bem, conforme a prometeira, vocês são testemunhas. Chico Alencar acaba de trazer notícias que você não vai ler no Jornal Globo, nem vai ver na TV Globo. Em lugar algum. Agora, dá um retrato fiel do processo de desagregação da representação política no Brasil de hoje. Todo cidadão tem que estar aqui com o olho limpo e aberto, porque isso recai sobre a nossa responsabilidade à condução de uma luta contra isso. Ali naquela mesa, o cidadão tem à sua disposição um instrumento efetivo de pressão. Porque às vezes o cidadão está indignado e pergunta, o que é que eu posso fazer? Uma das coisas é assinar esse abaixo-assinado. É a iniciativa popular de lei. O que é que eu posso fazer?